Olá, quero convidá-los a assistir o programa de Tudo Um Pouco, todo sábado às 11h45, aqui na TV Goina Band. E eu e minha equipe desejamos a todos um Feliz Natal, um abençoado e próspero ano novo. Apoio Ferragista Mendanha, 3299-9228. Pasta Rosa, excelência no gerenciamento de pragas urbanas, 3915050. Aeromag e colchões, a visão de um sono melhor, 32827279. Calango Burgues, Sano e Xeria, teleentregas 3624-5373. Nápoles, face e corpo, 3292-5602. Apoio Ferragista Mendanha, 3299-9228.